Música 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 de seu 67º aniversário, nós, seus filhos e filhos, nós desejamos um feliz aniversário da família. Obrigado. Esta jornada é uma jornada de memória que remetou a história da sua vida, cheia de esprez, mas também de vitórias. Eu quero que você saiba que você é para nós um grande sábado, um homem bom e jovem e um homem excepcional, uma pessoa maravilhosa, plena de qualidades idées. Cada ano, quando vem a data de seu aniversário, nós nos perguntamos uma pergunta. De onde vem essa jornada éterna? Prendra de lá e sem que a viésse arrive. Esta ano eu não vou ter um secret. Essa é a vinha de sua beleza eterna e de suas qualidades. As anos passam sobre a vida, bom e mau e tente, você conhece. Vão e maria, você é coragem e bravou. Você é o melhor pai de terra. Um super pai de onde somos si filhos. Você é o grande pai como os crescem para os traînidos. Tentro e sessão ao mesmo, do slowly. Você diz como é ouro e como é se tem. E se eu tivesse escolhido, não eu não ter institutions. A cada chealnya, eu remercivo de você . Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 bem e que são realmente bem, o que podemos fazer? Essa carne não é suficiente. O que podemos, que pode liberar nosso coração, todo mundo aqui, mesmo nossos filhos, é dizer a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós desejamos, então, muito boa saúde, que vocês tenham forte durante muito tempo, que Deus possa tornar os seus sonhos ainda reales, que Deus possa nos ampliar ainda com muita ansiedade, inspiração, e que seu leadership deva ainda mais forte e mais poderoso. Porque se vocês lerem, vocês farão mais do que vocês fizeram e vocês são ainda uma grande benediction a nós todos. Que Deus vos venisse. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, vamos a plecar. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus Cristo, nos voici, oh Deus, na noite de esta jornada, que nos lembram, oh Deus Todo-Puissant, um dia, onde havia sido anunciado que um filho veio de nação de uma família. Foi tão ordinário que não sabíamos que esse filho tinha a vontade de ser seu filho, para trazer muitos outros filhos a você, Senhor. Amém, Senhor Jesus Cristo, nos voiciens, Senhor Jesus Cristo, nos nomes de Josué, oh Deus, que nos portes, Senhor, não foi apenas apenas um simples nome, mas foi acompanhado de uma onxion, Senhor, que lhe fez conquistar muitas porções de terra, que são as homens que são venidas à Cristo. Nós voulamos a esta oportunidade, Pére éterno, agora que a palavra foi dê-meu, Senhor Jesus Cristo, de posar ao Deus Todo-Puissant uma onxion sobre Ele, Senhor Jesus Cristo. Que uma boa saúde venha sobre Ele, Pére, que a força, o sucesso, a grandeza, a prospérito possa acompanhar ainda toda sua vida, Senhor. Mestre Jesus Cristo, Mestre Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Mestre Jesus Cristo, que a gratificação, Mestre Jesus Cristo, que o maison seja uma onxion, even toda sua vida, seu menina. Voilà qu'il y a uma nourritura Que a été preparada à esta ocasião Eu vou te abenir ao Dieu Par esta prião Cada frere, cada sœur Que a fornido des efforts Para o prêver de esta maneira Qu'il soit béni financiellement Matériavelmente, physiquement E socialmente, Seigneur Que todo mundo que vai também manger ao Dieu Ao Pai, seja também béni Porque nós celebramos Esta nação, Seigneur Que todo mundo, ó Dieu, que aprenda Seigneur, a esse sujeito Qu'il soit aussi béni, Seigneur Quanto, ó Dieu Tout-Puissant La nouvelle ira que nós vamos Manger à esta ocasião Que isso seja uma nova de joie Que isso seja uma boa nova para todos, Seigneur Bênis cada, ó Dieu Tout-Puissant Cada filho e filha De Deus aqui present Ó nome de Jesus Cristo, amém 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 Tchau, tchau.